Eu quero ser bem transparente com você e mostrar quem é o meu verdadeiro inimigo político. Meu verdadeiro inimigo político é a falta de dinheiro do povo brasileiro. Pergunte a si mesmo como um país tão rico igual o Brasil pode ter um povo tão pobre igual o brasileiro? Tanto eu quanto você, tenho certeza disso, gostaríamos que todas as pessoas fossem ricas, que tivessem dinheiro para gastar, para comprar um carro novo, uma casa nova, reformar a casa, pagar a escola dos filhos, viajar, ir a restaurantes, bares, hotéis, reunir a família para confraternizar e trabalhar menos, um pouco menos e ganhar mais, muito mais. O Brasil tem condições de oferecer tudo isso ao seu povo, a nós, a mim que falo neste vídeo e a você que assiste a este vídeo. Por que não nos é dado o que nos é de direito, que é a distribuição solidária da riqueza que o nosso país produz? O Brasil é muito rico e o povo é muito pobre. É a mesma coisa de você ter um super carro na garagem e não ter gasolina para andar no carro. Só que eu tenho certeza que você queria ter a gasolina, como eu tenho certeza que você quer ter mais dinheiro. Você deve estar se perguntando, como fazer isso? Como fazer com que o povo tenha mais dinheiro para isso? Não é preciso mexer em nada. Não é preciso tirar dos ricos para dar aos pobres. Não é preciso tirar do Congresso e do Senado a verba que eles recebem. Não é preciso taxar a população mais do que ela já é taxada. Não é preciso mexer nos bancos e nas suas operações. Para que o povo tenha mais dinheiro, é preciso aumentar a renda das pessoas. Nós temos que ganhar mais dinheiro para poder viver melhor. Mas como? Essa é a pergunta que temos que fazer. Como gerar renda pessoal? Por meio do trabalho? Como gerar trabalho? Por meio da liberdade do homem escolher o que gerará a sua renda pessoal. Ou seja, pela liberdade do homem escolher com o que vai trabalhar. Para isso, a necessidade de se criar os mecanismos que facilitarão o seu trabalho. E com isso, a geração de renda pessoal. Como promover essa liberdade? Por meio de incentivos, facilidades e desburocratização. E como gerar incentivos, facilidades e desburocratização? Por meio da política. Como? Com vontade de fazer com que as coisas funcionem. Como fazer com que as coisas funcionem? Por meio da atualização do nosso sistema. O nosso sistema está desatualizado. Está fora dos padrões da nossa realidade. Nossa mente expandiu, cresceu, ampliou. Junto disso, cresceu a nossa vontade de ter mais e mais coisas para alegrar os nossos corações. Então veja você que é simples resolver esse problema. É uma questão de ter vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu sempre pergunto aos meus amigos como eles querem ser lembrados depois de mortos. Alguns dizem que não querem ser lembrados. E eu lamento por isso. Outros não sabem responder. Eu digo a eles que eu quero ser lembrado como um homem que melhorou a vida das pessoas. Eu quero que minha filha sinta orgulho de mim. Quero que ela possa andar pela rua e ouvir das pessoas que ela é filha de uma pessoa que fez falta para a sociedade. Só que para as pessoas pensarem nos outros, elas não podem sentir fome, estar endividadas, com o aluguel atrasado ou pensando como ela fará para pagar as contas do mês que vem que nem chegou ainda. Elas precisam estar despreocupadas. Então, se eu quero ser lembrado de forma positiva, tenho que trabalhar para isso. E hoje, o meu trabalho consiste em encontrar uma solução para você ganhar mais dinheiro e ser mais feliz. Obrigado por ter assistido a esse vídeo e nos vemos em um próximo vídeo.